Olha só como tá a porta da festa bombando E Serginho Abreu chegou aqui e eu não deixei ele entrar na festa, gente Eu falei, Serginho, peraí, eu quero saber só uma coisa de você O que é ser cool? Eu acho que é fazer de tudo um pouco na vida Não ser radical, radical em nada Isso é ser uma pessoa cool Transitar por todos os universos sem o menor problema Acabou de gravar a novela aqui em São Paulo? Acabei de gravar a novela em São Paulo, vendo a novela de novo E agora tô voltando pro Rio, tô produzindo um espetáculo em São Paulo Só que eu tenho que cuidar da minha casinha lá Então eu vou voltar um pouco pra lá Tirar umas semaninhas de férias e aí volto pra trabalhar Bom, com essa agenda toda cheia Eu tenho que liberar o moço pra se divertir um pouco, né? Que sacanagem segurar ele aqui na porta Imagina, imagina, prazer Bom te ver Bom ver você também Divirta-se Beijo, obrigado Bom, gente, a gente continua com muito mais o Cultivio Online Com você aí do outro lado Pegando todos os melhores momentos aqui dessa festa Vamos lá!